Um homem de 29 anos foi contido por populares após assaltar uma mulher de 37 anos no bairro Catarina, em Sete Lagoas. O autor anunciou o assalto e puxou a bolsa da vítima. Ela tentou segurá-la, mas foi ameaçada com uma faca. Ela gritou por socorro e pessoas que estavam por perto ajudaram. O autor tentou fugir com o celular da vítima, mas foi impedido pelos populares. Ele teve pequenas escoriações e foi atendido no hospital municipal. Em seguida, foi encaminhado para a delegacia de polícia.